Imagina eu no jet de Iphone black, black ser a cor do meu cartão Muita determinação pra ter uma condição Nós é nós boa boa e a minha coroa vai ter vida de bacana Preta linda e montada na grana, tipo a Michelle Obama Esperança num dia melhor, desistir de desistir Uns traguinho no Colômbia, faz minha banca surgiu Caminhada, limpa na quebrada e de bate pronto nós vem pra somar Até sem dinheiro nós fazê voada e o salarico nós vai amassar De lacote, vê se pode, ó play, ó e o disfarce no corte Dona e caco no braço do drake, o gelo de coco na dose Filha, mandraka fechada com o drake, sabe que a minha melhor é a dela Nunca tá nos perreco de quebra, de miso no carburão da vela Tô pegando essa brisa, pegando essa brisa, pegando essa brisa com ela Não desacredita, não, não desacredita Vou fazer por onde mais eu vou mudar de vida Não desacredita, não, não desacredita Vou fazer por onde mais eu vou mudar de vida Não desacredita, não, 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 não